Música Música Da batidão do coração Coração E sigo o ritmo da auz de cada A batida do coração Coração E sigo o ritmo da auz de cada A batida do coração Pra conseguir Pra conseguir Música Música São desejadas Tenho que deixar pra trás Todo amor e toda a paz Pra cantar com toda a alma Vamos só pedir pra perceber Tenho que deixar pra trás Todo amor e toda a paz Pra cantar com toda a alma Vamos só pedir pra vocês Me siga o ritmo da música Pra batida de coração Me siga o ritmo da música Pra batida de coração Me siga o ritmo da música Boa noite João Pessoa Boa noite Prazer imenso Lá nessa festa linda Comemorando o aniversário de João Pessoa TV Jampa Bem pertinho de você Em todos os momentos Sejam bem vindos